Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou a estimativa de colheita para safra no período 2018-2019. Segundo a Conab, há chance de termos uma super safra. A safra de grãos do período 2018-2019 pode ser a maior da história. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento nesse primeiro levantamento é que a produção fique entre 233 e 238 milhões e meio de toneladas. Isso indica um aumento de até 4,7% em relação à safra anterior. O Brasil se tornou uma superpotência mundial na produção agropecuária e isso se reflete em todos os setores econômicos do país, desde a exportação e seu reflexo no PIB até a geração de mais e novos empregos. A estimativa da produção para safra revela que o Brasil produz sem desabastecer o país. Segundo a Conab, a soja deve seguir com bom desempenho e deve representar aproximadamente metade de toda a produção de grãos do país, chegando perto de 120 milhões de toneladas. Já o milho deve chegar a 91 milhões de toneladas. Outras culturas também se destacam com estimativa de aumento da produção, como o algodão, amendoim, feijão e o girassol. A área plantada com grãos no país deve crescer até 2,3% na safra 2018-2019. O ministro da Agricultura destacou que os resultados dependem de financiamento para os produtores e clima favorável. Juntando os programas de governo, os financiamentos, a decisão de produtor e as condições climáticas, é uma grande chance, aumenta muito a chance de nós termos uma super safra. E teve mais crédito para quem faz o agronegócio crescer. Entre julho e setembro deste ano, os produtores brasileiros contrataram 50 bilhões de reais em crédito rural. 30 bilhões foram para operações de custeio e outros 10 bilhões de reais para ajuda na comercialização. Os valores contratados registraram alta de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta propriedade de 18 hectares, na zona rural de Brasília, o senhor Peronde cultiva leguminosas como abobrinha, berinjela, além de milho e soja. Há 30 anos, ele deixou o sul do país e veio plantar no cerrado. Ele conta que sempre acessou empréstimos do governo, para comprar maquinário e também para o custeio. Agora, por exemplo, ele pegou 26 mil reais para plantar tomate e pimentão em 11 estufas como essa. O senhor Peronde quer aumentar a plantação e espera uma colheita maior. Sem o acesso, eu ia plantar tipo 8 mil pés de tomate e pimentão. Agora, com o crédito, eu vou plantar 28 a 30. Tomate, eu vou colher 2.500 caixas. E o pimentão, eu espero colher 6 mil, né? E antes, tinha que diminuir duas vezes. Entre julho e setembro deste ano, os produtores brasileiros contrataram 50 bilhões de reais em crédito rural. Nos três primeiros meses do plano agrícola e pecuário 2018 e 2019, houve um aumento de 32% nos valores contratados, na comparação com o mesmo período do ano passado. A demanda mesmo do recurso era muito forte agora, por conta de perspectivas boas de mercado, condições tecnológicas e condições gerenciais, administrativas, capacidade dos nossos produtores, política agrícola já também estruturada para o setor agropecuário e oportunidade na liberação do crédito. O volume de crédito disponibilizado pelo plano agrícola e pecuário 2018 e 2019 é de mais de 194 bilhões de reais, o que terá um impacto positivo na próxima safra, que deve chegar a 240 milhões de toneladas. O setor agropecuário, ele não deve para nenhum setor da economia, se não é o, digamos assim, hoje o que tem maior tecnologia incorporada, ele não está devendo para nenhum, seja aqui ou seja externamente. Entre julho e setembro deste ano, os financiamentos para o setor agropecuário cresceram mais de 30%. Entre eles, o programa de modernização da agricultura, que teve um aumento de 391%. O programa para a construção e ampliação de armazéns, o PCA, cresceu 151%. E o programa de baixa emissão de carbono, o ABC, avançou 112%. Nós gostaríamos de ver todos os recursos acessados. Então, nós entendemos que realmente a demanda vai ser forte e que não teremos dificuldade de recurso para atender a eventuais demandas que forem encaminhadas. É muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Quem puder, pega. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E atenção, porque o nosso número de WhatsApp mudou. Então, anote aí. É o 619-9867-8787. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.